A maioria dos moradores do Menino Jesus, entrevistados pelo Diário, quer que o próximo prefeito garanta condições de trafegabilidade e demobilidade no local. Isso porque as principais ruas ou acessos ao bairro são asfaltadas, mas tem pavimentação deteriorada, com buracos e remendos. As ruas de calçamento irregular também estão esburacadas, tem pedras revolvidas, remendos de asfalto. Existem ainda ruas de chão batido no bairro em péssimas condições. E mais esses lixos, esses buracos na rua que estão, olha, insuportáveis. Não está dando. E a gente está numa agonia, sim, porque não tem ninguém que olha, ninguém vem ver. Os moradores dizem que os problemas nas ruas são históricos, passando por várias administrações municipais, e que o ideal seria o asfaltamento das vias. Aqui é o senador Cassiano, né, várias, a major, muitas ruas aqui em Santa Maria estão assim. Não tem condições.